Um lampião que não precisa de gás e fogo. Vamos falar sobre isso? Quem nunca se viu numa situação sem energia elétrica? A primeira coisa que costumamos fazer é ir buscar uma vela, certo? Se depender da gente, não mais. Conheça o lampião de LED da Avante. Uma fonte de luz portátil para iluminação decorativa ou funcional em ambientes internos. Ele tem várias funcionalidades muito legais. Quer ver só? Minha favorita é o modo de ligar e desligar. Basta soprar e pronto. Caso não queira, é só você dar um tapinha no bocal que você desliga ou liga. Prático, né? Outra vantagem incrível. Assim como os lampiões originais, você consegue regular a intensidade da luz através do seletor. E o melhor de tudo, sua bateria é recarregável via USB com cabo incluso. Portátil, você pode levá-lo para onde quiser. Completamente carregado, sua autonomia é de 4 horas com a intensidade da luz no máximo. E incríveis 8 horas no modo mínimo. Tudo com uma agradável luz amarela. Você nunca mais vai querer saber de vela, né? A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação.